Oi amigos do canal Nós em Foz Aqui é Leandro Tambeli Diretamente de Foz do Iguaçu Ou quero dizer né Começou a temperatura do forno Iguaçu Gente pelo amor de Deus Que calor é esse? Vocês não tem noção Teve um rapaz que quando eu fui comentar do clima Ele disse que era alarmismo Vem quando a turma aí chegar aqui nesse caldeirão Pense no caldeirãozinho Do bonitinho lá de baixo É a mesma coisa que você está dentro de uma panela de pressão É uma falta de ar Uma falta de circulação de ar É o caos É um caos generalizado E não tem quem conserte Porque meu amigo Não está brinquedo não Só que as pessoas não entendem Que nem todo mundo É acostumado com isso né As pessoas que vêm de outros estados A gente vem de uma temperatura quente do nordeste Mas a gente tem uma brisa O calor do sertão de Canidé Do interior do Ceará Não é quente que nem aqui E olha que Canidé famoso por ser quente viu Mas o calor daqui Meu irmão De noite ó Estou procurando imóvel A noite porque eu não consigo andar de dia Não estou fazendo quase um vídeo de dia Porque eu não estou conseguindo filmar Passei mal Uma crise de asma constante A garganta seca Até um tempo assim esquisito Está todo mundo mal E diz que amanhã ainda vai ser mais elevado ainda Então não sei nem como é que vai ser essa situação Mas eu já estou antecipando para vocês Que quem vem para cá se prepare viu Vamos todo mundo botar um ar condicionado em casa Porque o pessoal prefere morar no Paraguai Que a temperatura elevada dessa região Com a energia cara de Foz Só dá para se morar no Paraguai com ar condicionado Porque morar com ar condicionado em Foz Meu irmão Tem que ter dinheiro Porque não é barato não a energia O calor nem se fala Está ali Só as botilhas d'água Todo mundo comprando água Levando água Trazendo água Está desse jeito Não é brincadeira não gente Eu juro Falando para vocês De coração Não está brinquedo não E o pior Que a gente vai comentar as coisas E tem muita gente que não gosta Ah meu irmão É aquela velha frase de sempre do canal Vai se lascar né Quem não gosta do comentário Que se lasque né Agora a gente não pode estar É mentindo no Youtube né Dizer venham para cá Que está tudo lindo e maravilhoso Vem para tu ver Ai meu Deus No inverno é demais No verão E não é verão viu A primavera chega domingo Não é verão Então já estou antecipando para vocês Que estão vindo para cá Traga dinheiro para pagar a conta de luz E botar um ar condicionado No Paraguai Existe um ar condicionado Que se chama ar condicionado econômico Tem que olhar a voltagem Se é 110 Ou 220 Tem casas em Foz Que tem a tomada Bivolt né 110 e 220 Então fica essa alerta para vocês Instalar um ar condicionado Porreta E de preferência um econômico Viu Porque se não Meu irmão A conta é lá em cima Muita gente está colocando Placas de energia solar Para poder utilizar Esse sistema né De ar condicionado Mas não está fácil não Então fica esse alerta para vocês Estou tentando fazer os vídeos Mas estou buscando os imóveis A noite Não dá para filmar Vocês sabem Que tem muitas ruas Que é escuro demais em Foz A cidade tem umas áreas Que é muito escura E eu não tenho como fazer vídeo Mas aqui eu já vou deixando para vocês Porque eu vou fazer os vídeos Tudo atualizado para vocês E estou passando para dizer Que já estamos organizando Graças a Deus Uma parte de alunos Com documentação Já está ok Vamos entrar em contato Com as famílias Que já estão entrando em 2024 Já para montar As pastas dele de documentos Para a imigração De visto imigratório E quem precisar fazer matrícula Me chama No DDD45 998 2876 46 E no Instagram Arroba Leandro Também Ele é OF Brasil Deixa o like E compartilha o vídeo E vamos que vamos E vamos lá 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 E vamos lá